Música Salve galera, tudo bom com vocês? começando mais o ROOOO Vira pra vocês tá mesmo? tô legal tá? Duvida Olha, por vocês que precisam de um artezinho muito legal, muito daora, muito show Temos na descrição o nome de alguém que pode te ajudar muito nesse ponto O Elvis Boopato Ele é muito talentoso com essas coisas Ele quer ser a arte do nosso canal E se vocês estão gostando, olha, ele pode fazer algo igualmente legal para o seu canal, ou sua empresa, sei lá o que. Então vai lá, faz um orçamento e fala que você veio do canal Casal América. Também tem aí o link na descrição dos nossos parceiros, todos os nossos parceiros de canal e também dos nossos parceiros de página, que é o MordaNet e Over Music News. Não se esqueça de deixar aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal. Olha, você já sabe, né? Compartilha. Vai lá, mano, compartilha com toda a família, todos os seus amigos, agora, mano. Tá ligado? Se não, mete pipoca. Ah, mete o memo. E também não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição. E fique com o vídeo. Cookies. 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 Bom, galerinhas, como se viram aí? Hoje, mais um dia para vocês e com chuva. Ontem a gente nem gravou quase nada. Aliás, não gravamos nada. Porque quisemos aproveitar um dia juntos, porque faz tempo que a gente não fazia isso. A... 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 junto à TV, fazendo coisinhas juntos, sabe? E aí também a gente fez bastante vídeo semana passada. Ontem, quem não viu, clica aqui no vídeo e corre lá. A gente fez o desafio das bolachas e o WhatsApp. Quem ainda não viu, corre lá. Pause esse vídeo, clica aqui, assiste e volta, tá bom? A gente tá postando agora vídeos segundas, terças, vai vídeo quintas, às quintas e sextas. Os vídeos de segunda e quinta, a gente vai sempre tentar postar toda semana, porque é um tipo de vídeo que às vezes você não tem como fazer porque você não tem ideia, sabe? Mas a gente vai tentar fazer toda semana, tá bom? A segunda é o desafio de casal e as quintas, tags, ok? Hoje nós vamos fazer uma surpresa. Vamos postar lá pra galera postar o seu Skype e nós vamos falar com nossos amados e queridos inscritos. Hum? Se você quer um dia, a gente sempre faz isso de vez em quando, vai lá e curta a nossa página e ponha pra receber notificações, pra não perder isso, né? Hoje, por volta de oito horas, a gente vai lançar lá e tentar falar com algumas pessoas, já que hoje a gente não tem nem como sair, ó. Sassuva, miserável. E hoje estamos fazendo uma lasanhazinha. Por que que a gente faz esse tipo de lasanha aqui, gente? Porque é mais barato, entende? Se você for comprar coisas pra fazer uma lasanha, sai mais caro, entende? E aí é só pôr no forno, esperar, aguardar e meter bala. A AB tá se trocando, né? Porque agora a barra fica assim, né? Toda a ciência tá mal a barra, né? Gente, eu adoro ficando assim aqui. É, bicha! Isso. Voltamos daqui a pouco com a AB aí, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho curtinho, mas às vezes isso vai acontecer, tá bom, gente? Aqui também você tem problemas pra ligar pro banco, pra pedir o código pra fazer o Paypal. Dá oi pra galera. Oi! Ela tá ligando lá pro banco pra gente pegar o códigozinho, pra gente fazer o online do Paypal. pra fazer aí pra vocês. Vocês querem que a gente deixe aí pro Paypal? Olha isso, Cassio. O barulho é esse, gente. Tem alguém matando alguém lá fora, querida. Tá quase pronta a lasanha. É quase 80 minutos pra você fazer uma lasanha. E acho que mais 10 depois do 100 é o negócio, né? Acho que sim. É uma hora e meia. Mulheres de tecnologia, ó. Isso não é o problema. Voltamos daqui a pouco com novidades. Ou não. Ou mortes. Mulher e tecnologia não serve. Não serve. Ela tá desesperada com o computador E agora com o celular Ela está ficando satiadinha Eu tô te ignorando Eu duvido Tá mais brava que qualquer um O banco não atende Que droga O banco não atende Se ele não atende Mais uma vez Eu vou jogar esse celular Na parede Querida Se tu joga o celular Na parede Eu pego a tua cabecinha E coloco dentro Dentro Da privada A dor parece que tá foja Chega, né? Chega, 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 chega Seja Tá achando que é pra varote Aqui? Falta sete minutos Pra ficar pronto E nós comer Comei Comi, gorda Quer comer? Não Não tente falar com a sua esposa Quando ela está falando com o banco Porque senão Ou ela pega uma faca E te soca em pedacinhos ou divórcio segue eu desisto gente bom quando eu afinal achei mais um número eu ligar pro outro banco, outro número outro departamento como eu explicar nós pedimos sei lá tipo, o sei lá não funciona agora e ela ficou muito ansiosa também sim, mas você ir lá não funciona agora por causa da tempestade por causa do fim hoje é um bom dia? não, é sim porque nós vamos falar com o nosso inscrito verdade, nós vamos e vamos comer sim, meu prato tem mais porque ela não sabe se ela quer comer mais sim, ó e olha agora na tá acabando, só tem 5 latinhas sim, só tem 5 latas você pode comer colocar algo na sua boca pra ficar bem quietinho até porque a gente volta chegou a hora bora falar com a galera bora vambora vambora e a Verônica da onde? de Ponta Grossa no Paraná hum, Ponta Grossa gente ganhei eles vão dar um salve aí pra galera da família pra quem quiser fala aí pra galera pera aí pera aí e aí galera do CA e aí família salve pra todo mundo uma dica eles são muito legais muito simpáticos continue seguindo eles aí viu vale a pena isso aí um salve pra todo mundo nossa nossa maravilhosa ela já estava falando de mim óbvio óbvio pega o celular ah, tá bom então eu gravo grava o teto ela grava o teto se embora pro próximo alô e aí mano olha só tá aparecendo no Casal América ah, que legal prometi a pipoca ah, meto mesmo, cara tá legal, mano que legal, irmão e aí, tudo bem? galera, estamos aqui com o segundo pessoa que estamos falando que tem mentira estamos falando com o Éder da capital São Paulo tá difícil não ir falar a língua portuguesa? ah, mas eu nunca tinha dificuldades olha que ele tá falando português melhor e ele vai tá deixando aí um recadinho pra galera que ele quiser, pro canal, pra quem ele quiser, tá bom? aí pessoal, beleza? é aí pessoal, beleza? a Eder, Jesus eu tô aqui no canal do Casal América agradecendo a oportunidade de falar com eles aí São Paulo, capital manda um abraço só pra minha esposa desejar tudo de bom pra vocês que vocês continuem sendo essas pessoas que são maravilhosas contagiantes e que não parem de fazer vídeo e que aumente cada dia mais os vídeos pra nós aqui que estamos no Brasil querendo ver abraços, até mais Alô, e aí mano, opa, desculpa, cadê a câmera, põe a câmera aí pra aparecer no Casal América, vai lá, liga aí, aê, aí, beleza, beleza, manda um salve aí pro canal aí, salve pro canal América, Da onde você é, seu nome, cidade? Meu nome é Tiago Oliveira, sou de Santana do Parnaíba, você já falou pra mim no último vídeo, você assiste o canal quanto tempo? Ah, eu começo a assistir logo depois que eu posto aquela entrevista com vocês no Realidade Americana, legal, legal, ah, tô ligado, tô ligado, nós estamos aqui com quem? Tiago Correzinho de Oliveira Da onde? De Oliveira Mas da onde que ele é? Ah, eu esqueci Ele é de São Paulo Ah, eu esqueci Ele vai deixar o salve aí, mais um dos inscritos que a gente tá conversando, deixa o salve aí, Thiago Ah, eu deixo um salve aí pro meu amigo, meu primo Vinícius, meu amigo Eduardo, e pra minha família, e pra todo mundo aí que tá assistindo aí o programa, e continue, inscreva-se, que esse canal é show de bola Se não, você sabe o que a Manoib vai fazer com quem não se inscrever, viu? Pois é, você sabe, né? Ok Neto, vamos É isso aí, vamos ver se a gente acha mais alguém É... E aí, mano? Como tá aí, mano? Liga aí a câmera pra aparecer no canal Liga aí a câmera pra aparecer no canal E aí, beleza? Beleza, e vocês? Tranquilo De onde você é? Qual é o seu nome? É Luiz Fernando, sou de registro interior de São Paulo Quer mandar um salve pra alguém aí? Vou mandar um salve primeiramente pra vocês, né? Lógico, pela oportunidade, né? De aparecer aí, conversar com vocês Show E tava pertinho de... Você é de Santos, né? Sim, sou de Santos. Então, a gente fica aí há duas horas, mais ou menos, de viagem de Santos. Legal. Fica entre Santos e Curitiba, mais ou menos. Sim, eu passei muito pro registro quando eu ia pra Curitiba. Ninguém. É, então é obrigatória a passagem aqui. Sim. E tu tem... Salve pra alguém? Ah, salve pra vocês aí, pro pessoal do canal, na verdade, porque... Vocês são muito feras mesmo, conquistaram bem o pessoal aí. Demorou. Olá, tudo bom? Sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, diretamente do Nordeste. Ô, louca! Falando com o Casa América em Nashville. Valeu. Manda um abraço aí pra quem você quer mandar. Manda mesmo. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, meu pai e o pessoal que acompanha vocês. E pro colega meu que indiquei o canal pra vocês, Renato, desse abraço aí pra você. E só. Falamos com alguns, alguns a gente tentou entrar em contato, não deu, né? É, infelizmente algumas pessoas não atenderam. Mas, fica pra próxima. Na próxima a gente tá tendo que pegar uma dica aqui de um inscrito, desse parescope, tá vendo? Que a gente fica online e vocês vão mandando perguntas e a gente vai respondendo. E assim todo mundo pode conversar ao mesmo tempo. Sim, a gente vai ver se consegue... Porque, como eu já disse, nós adoramos conversar com vocês, interagir com vocês. É muito divertido. Especialmente pra mim, eu fico nos comentários e Daniel quer usar o notebook e o Gorto nos comentários. É, tá bom, gente? É isso aí. A gente volta amanhã, já lá, direto lá da terapia de almoço aqui. Sim, me deseja sorte. Tá bom? Bom dia, galera! São menos que seis horas agora. Eu tô morrendo de sono. Tipo, eu dormi duas horas só. Eu deitei uma hora e meia de manhã. Mas eu não consegui dormir. E Daniel acabou de deitar. Ela tá dormindo agora, rogando. Mas eu tô morrendo de sono. Então, eu tenho que ir na fisioterapia hoje. Hoje de manhã. Agora. Eu vou fazer fisioterapia agora. Comer antes, eu acho. Comer, tomar um café de manhã no McDonald's. Fazer fisioterapia. Voltar pra casa e dormir. Ali tá minha mãe. Mãe! Fala oi! Fala bom dia! Mãe! Fala bom dia! Eu tô morrendo de sono, gente. E nós chegamos aqui. No McDonald's. Eu tô com fome. Eu vou pegar algo pro Daniel também. Porque ele falou. Lembra de mim quando você foi no McDonald's. Lembra de mim. Então eu vou pegar algo pra ele. Por ele. E chegamos aqui na fisioterapia. Já comemos. Agora eu tô satisfeita. E agora eu vou fazer fisioterapia. Eu tô ansiosa, gente. Realmente ansiosa. Dizem que a fisioterapia vai demorar uma hora e depois eu tenho que fazer entre 15 e 30 minutos de documentos, papéis sobre algo. E isso é muito normal aqui. Quando você for no médico, você tem que fazer... Quando você for no médico aqui, você tem que fazer um monte de papéis e assinar um monte de coisa e eu não sei o quê. E é muito normal. Então eu vou fazer as aves chorar hoje. Vamos lá. Eu tenho que mostrar pra vocês. A maioria dos edifícios nos Estados Unidos tem pelo menos uma cadeira de rodas que qualquer pessoa pode usar. Qualquer pessoa que tem algum problema. Alguém que não consegue andar. Tipo eu. Então eu tô aqui sentada na cadeira e eu vou ser muito divertida. Eu sei que eu vou me divertir muito. Tipo um brinquedo e chocolate. Para uma criança. E o Livi, minha mãe, coitada. Terminamos a fisioterapia. E por que eles não sabem se meu pé está... Eles não têm certeza se meu pé está quebrado ou não. Fizemos muito pouco e tudo doeu. Tudo, tudo, tudo doeu. E decidimos que eu vou duas vezes por semana. Até eles conseguem decidir se meu pé está realmente quebrado ou se eu sou luxei. De um jeito muito, muito mal. Mas por enquanto eu tô com muita dor. Ah, e a cara da moça é a melhor coisa no mundo. Quando eu falei, olha gente, eu tenho 16 anos e eu sou casada. Ela quase teve parte. Realmente, eu nunca peguei igual a Alice Garve para o chefe dela e... O chefe do chefe dela e... No final, minha mãe teve que assinar os papéis e eu tive que assinar os papéis. Todo mundo tinha que assinar algo. Eu pensei, nossa, a próxima coisa a Barclay vai ter que assinar meus papéis. Tá doido? Mas foi muito engraçado a cabeça delas. Bom, eu vou pra casa agora. Eu tô extremamente cansada e eu quero dormir mais. A Daniela ainda está dormindo. Eu tenho muita sorte. Mas a próxima vez ele vai comigo. Quer passar? Não. Bom, são quase 4 horas da tarde. Como a Abby disse, dormindo até agora. Fui dormir quase 7 horas da manhã. E é isso. Vou fazer hoje aqui um... Fazer. Já tá pronto, né? Só pôr no colho. Isso aqui, ó. Que é uns... Parece uns pastelzinhos com... Queijo. E acho que... Verduras, não sei, tá? Ah, queijo... É, queijo cremoso com bife. Eu acho. Vou colocar nessa bandeja por 20 minutos e vamos comer com saladinha. Viu? Vocês falaram que a gente não come nada light? Aí. Hoje é bem lightzinho. Tá bom? Quando tiver pronto, a gente volta aí. A Abby tá se trocando. Se emperectando todas, gente. A Abby tá se trocando. Vocês viram aí? Agora eu tenho que esperar 20 minutinhos. E vamos comer agora? Já tá pronto, né? Quem fez? O forno. Não, ele que fez. Ele colocou a comida no forno. Isso é bem rapidinho. 20 minutos, já tá pronto, gente. Só que é um pouquinho apimentado, né? Um pouquinho. A Daniel falou que... Parece um pouquinho com pastel, mas... Mas... Nada igual. Nada igual. Nunca na vida. Não. Olha... O Brasil tem seus pontos fracos, mas tem... Seus pontos bem fortes. Os pontos fortes. Muito fortes. Muito forte, hein? Hoje a gente vai ficar em casa de novo. Porque... Ela saiu porque foi fazer a terapia com a mãe dela. Mas voltou a chover. Tá chovendo lá fora. Não tá fazendo mais, mas choveu. Tá tudo molhado. Não tem como ela andar de moletas na chuva. Não. Nem... É até bom ela andar um pouquinho às vezes. A gente queria sair, mas não dá. Não dá. Eu tô... Já cansei dessa vida de pé quebrado e não posso sair. E eu também tô afim de ir na piscina com ela, fazer coisas. A gente não tá limitado a fazer coisas. Perfeito. E por que você tinha que... Correr. Correr. E por que você tinha que correr? Eu vou deixar aí embaixo, na descrição, o nome de um aplicativo onde a gente vai começar a fazer umas livezinhas, tá? Porque a gente não tem como fazer no computador ainda. Então, eu vou deixar aí. Provavelmente eu acho que a gente vai fazer em breve. A gente vai avisar. Nossa página do Facebook a gente sempre avisa quando já tá fazendo. Ou no Twitter. Sim. Tá bom? Porque lá é que... É mais no Twitter. Porque eu vou pegar o link e vou jogar no Facebook. Uhum. Porque esse aplicativo ele é mais do Twitter, tá bom? Mas a gente quer fazer em breve lives no canal, mas não dá nesse computador. Sem chance. Tá? Então eu vou deixar o nome na descrição. O nome do aplicativo. E vou tentar pegar também o link do aplicativo pra vocês fazerem o download dele. O nome é qual? Periscope. Como é que é? Periscope. Sim. Que dá pra gente fazer, conversar com vocês. E a gente pode pôr um link, sei lá, no Facebook pra vocês fazerem perguntas. E a gente vai conversando em vez do Skype, porque o Skype ficou meio limitado ontem. Mas foi legal. Não foi ruim. Sim. Foi muito difícil. A gente ficou quase 6 horas pra falar com 4, 5 pessoas. Sim. Tá bom? Então o link vai tá aí na descrição. Ou o nome. Pra quem quiser. O nome nós já falamos, né? Sim. Mas eu vou tentar deixar o link aí na descrição pra vocês. Agora bora comer que eu tô com uma fome desgraçada. Parece um zumbi. Olha que lindo. Como enxabe, gente. Agora ele vai mostrar o véu. Igual eu. Ah, mas não tá modesta não, véu. Olha, nós podemos mostrar o cabelo. Tá louco? Vocês sabem disso. Faz assim, minha fé. Ah, mas tá mochando em barba. É assim, minha idade. Mas tem que fazer assim também. Agora sim. Agora sim. Sobe daqui, maluca. Se eu vou te dar um tiro. Vamos jogar. Ai, deixa eu pegar minha blusa, gente. Porque senão eu não sou modesta. Nós vamos jogar. Uno, não é isso? Um, dois, três. Não, não é isso. Nós vamos jogar dois. Essa foi uma piada. Uma boa piada. Muito boa. Eu gostei. Não gostou? Vamos direto pro jogo. Bom, a água tá ali, ó. Tentando ligar pro banco, né? Uhum. Mais uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Nós vamos jogar depois. Uno. Eu só vou jogar dois. Quem gosta de jogar uno aí? Deixa aí nos comentários pra nós. Você gosta de jogar uno? Sim. Sabe por quê? Porque eu ganho. Ai, coitadinha. Ela vai tentar ligar agora aqui. Tá dando? Um, hi, Stuart. Um, I have tried calling the, um, the 800 number of the agent and going through the automated system and it did not help me. Então, o cara do banco falou que por causa das leis e por causa de segurança e tal, que ele não pode resolver meu problema pelo telefone. Eu tenho que ir no banco ou sexta-feira à noite ou sábado de manhã. E ele falou que isso vai demorar desse... A noite abre o banco? Ah, a testa-feira. Ou seja, então, gente, só sábado. Porque minha sogra chega sempre depois das seis. Sim. Nós vamos ver e tomar que... Provavelmente, galera. Só, então, o link só vai estar disponível terça-feira, ok? Porque a gente não tem como fazer algo antes, porque é leis do país, né? Então... Exatamente. E é um saco. E agora a gente vai jogar um joguinho. E eu vou ganhar. Ah, vai. Coitadinha. Ah, vocês reclamam tanto? Ela que tá com o celular agora aí, ó. Ganhei. Consegui. Tenho o senhor. Você não tem muito tanto, querida. Gente, não tá no navio. Não, não tá no navio. Não, não tá no navio. Eu acho ruim jogar de duas pessoas. Por quê? Porque olha o tanto de cartas. Porque ela tem que perder. Não, não, não é isso, não é isso. O jogo rende muito. Olha isso, o tanto de cartas. E o que sobrou aqui do montinho. Não, não digo de perder, não, cara. É legal jogar. Mas, tipo, é legal pelo menos três. Não, isso foi só a primeira. Tipo, ela só fez sete pontos. Um jogo de quase... Quantos minutos? Dez? Sete pontos só. Fica ruim de jogar. Vamos lá. Vamos jogar mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não é sobre mais rápida essa foi mais rápida o 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 depois de uma jogatina quanto foi jogo querida não nem precisa falar goleada a algumas coisas foi mais de 100 pra mim e ela fez no máximo 30 não eu fiz mais que 30 nossa fez 40 e pouco 50 49 uau e eu mais que eu consigo o ai ai é isso aí bom galera mais um resumo está acabando por aqui espero que vocês tenham gostado muito e sobre o paypal ok o paypal vamos ver no sábado então na terça-feira que vem vai estar na descrição ok sim outra coisa cliquem aqui ó e assistam o nosso 50 fatos sobre nós e cliquem corram lá deixem aquele apoio e também como eu disse no vídeo tem o desafio toda segunda-feira também vão lá e assistam tá bom eu vou deixar no link os dois vídeos na descrição tá bom e agora vamos aos salvos e abraços para david sombrito de gqi bahia eu acho que é isso jonathan fortuna e rishim rio grande do sul bruno mendes e a sua namorada verônica nunes eles falaram com a gente no skype matheus gabriel andré gazeta sergio solto recife vitor borges tiago olivera de guardinha tá são paulo haha se pediu se ferrou ela conseguiu lucas estevam do rio de janeiro pedro bezerra de cumbucu ceará tiago sanches e pra dona onça gabriela moura joão cléber salvador bahia rafael amorim juazeiro do norte ceará leonardo martins de barulha riz são paulo igor bronze de são paulo pirituba bruna joan peter de cambridge massachusetts aqui nos estados unidos joão miguel de portugal raios wilson peçanha mari rubac marido maurício e a filha manuela do rio de janeiro brasil e por último raquel gonçalves de campo grande rio de janeiro e é isso galera vai ficando por aqui mais um videozinho muito maroto e fui j áreas glo onde não não não